emissoras do rádio. Radar do esporte na Rádio Globo. Muito bem, a gente vai continuar destacando aqui os atletas vitoriosos, né? Nessa, nesse ciclo olímpico tão importante para o Brasil, todo mundo de olho nos Jogos de Tóquio em dois mil e vinte e o judô sempre brilha, né? No nosso país e o Marcelo Duol conversou com uma fera desta modalidade, vamos acompanhar agora. Alô amigos, o nosso assunto agora é sobre judô entrevistando um grande judoca brasileiro, atleta do Pinheiros, que recentemente foi campeão e a gente vai debater muito o judô masculino que não vive uma boa fase no nosso país. Tô falando de Marcelo Contini, que foi campeão outro dia na Argentina, né, Xará? Isso, é, eu conquistei a medalha de ouro no no Open de Buenos Aires, fiz quatro lutas, venci minhas lutas com bastante propriedade, achei que foi bem legal, assim. E é bacana isso, né? Porque você vem de um bom dois mil e dezessete também, né? Com um título, com dois títulos, né? Três, eh, na temporada, não é isso? Em dois mil e dezessete, na realidade, eu tive um ano muito bom, eu tive duas medalhas que eu considero assim, né, em competições grandes, que foi um ouro num Grand Prix e uma prata num Grand Slam, e aí três medalhas em competições menores, que são esses Opens, que foram dois ouros e um bronze. Então eu tive cinco medalhas o ano passado. Muito legal, você tá com quantos anos, Marcelo? Eu tô com vinte e oito. Legal, você já tem, já tem um tempinho de estrada no, no cenário, né? Tenho bastante tempo de estrada, apesar de não ter ido aos jogos, né? Eu tenho, eu tenho bastante tempo aí de seleção. Legal. No, 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 nos Jogos do Rio, né? Apenas o Rafael Silva acabou indo pro, pro pódio Olímpico, né? Uma campanha que no Brasil tá, não tava acostumado, né? Porque desde de mil e novecentos e oitenta a gente não tinha só um, eh, Jodoca conquistando medalha ainda, um pódio, mesmo com o Felipe Kitadai ficando no top oito, que é um resultado também bem legal. Enquanto o feminino tá, tá andando legal, a gente tem muitas judocas conquistando títulos e, e de destaque em mundiais e tudo mais. O que que você acha que tem acontecido essa, essa mudança de padrão no judô brasileiro, que normalmente era o contrário que acontecia? Olha, eu acho que na realidade, assim, é, o judô feminino do Brasil evoluiu muito, com certeza, e teve uma safra muito boa, né? Assim, Sara Menezes, Mayra Guiara, a própria Rafaela Silva, eh, todas com a mesma faixa etária, e essas atletas, elas alavancaram muito o judô feminino, se você tem, eh, reparar, elas têm resultado desde muito cedo, né? Então elas tão hoje com a idade aí de vinte e sete, vinte e oito anos, só que elas lutam desde os dezoito, dezenove, elas alavancaram, acredito, assim, eh, no meu ponto de vista, muito o judô brasileiro feminino como um todo, e aí hoje o resultado do judô feminino, ele é mais homogêneo, eh, tendo em vista essa safra e evoluiu o judô como um todo nacional. Agora, o judô masculino, eh, eu não, não acredito que é uma crise ou algo assim, na realidade, o, eh, o judô moderno tá muito competitivo, né? E, e tudo isso faz com que seja mais difícil essa constância no resultado do masculino, é, muitos países que antigamente não tinham tanta expressão, agora também tão muito fortes no judô e acredito que seja o alto nível, assim, mas se você reparar, apesar da Olimpíada, né, e do Mundial do último ano aí, só os pesos pesados mais uma vez chegarem ao pódio, né? É, a gente tem dois mil e quinze, o Vitor Penalber for bronze também, junto com o Baby, então assim, é, foi, querendo ou não, são dois anos aí, vai, que o masculino não chegou ao pódio, sem ser os pesos pesados, né? Mas eu acredito que esse ano vai mudar isso de novo, acho que a equipe, ela é muito, acho não, a equipe é muito forte, ela tem potencial e alguns detalhes tem tirado aí a gente do pódio. Pois é, e a gente tem uma base, né, que sempre foi uma tradição do judô masculino do Brasil, né? Aurélio Miguel, Henrique Guimarães, Honorato, Thiago, Guilheiro, todos eles medalhistas olímpicos, né? É, foram também campeões mundiais na base e a gente tem também uma safra legal com o Daniel, com o Alde Oliveira, né? O ano de 2013, se não me falha a memória, a gente teve mais de dez medalhas em mundiais pros caras, né? No judô, isso dá um alento legal, né, Contini? Sim, acho que a base, ela vem sendo, vem tendo bastante destaque e ao contrário da minha época, por exemplo, é, que eu era a base, né? A base hoje em dia ela faz, ela faz muitas competições lá fora, né? Então isso prepara bastante, é, os atletas pra, pra uma transição pro sênior, né? E inclusive até às vezes, no meu ponto de vista, eles viajam no sênior, às vezes até com uma antecedência do que, ou mais do que, enfim, poderiam viajar, mas eles estão viajando bastante e a safra é muito boa também, é só, é trabalhar que eu tenho certeza aí que, vai, vamos pegar em dois mil e vinte e quatro, essa galera vai tá chegando e representando bem o Brasil, quem sabe um ou outro aí já em dois mil e vinte, né? Aí depende muito dos resultados que acontecerem nesses dois anos e meio. Sim, exatamente, em Paris dois mil e vinte e quatro, os Jogos Olímpicos, né? A gente tem agora no fim dessa semana o Grand Prix da Geórgia, né? E lá a gente vai ter o Daniel Carnin, o Rafael Macedo, o Michel Marcelino e o Leonardo Gonçalves, que são desses garotos aí que vêm de pódio nos mundiais de base, eles vão participar. Você acha que algum deles aí pode nos dar uma boa surpresa? Ah, eu acho que, apesar de novos, como eu disse, a maioria já tem bastante, vai, é, bastante experiência aí no circuito, viajam há bastante tempo, já tem resultados expressivos e é uma equipe, é justamente isso, a CBJ tá levando uma equipe que é, é, eles chamam uma equipe de fatality, assim, uma equipe nova, né? Pra essas competições agora, então acho que é mais pra, pra essa experiência, mas com certeza eles têm chance de medalha, sim. Legal. Você acha que esse último ranking aí, com apenas o peso pesado entre o top oito, né? Depois que saiu do Grandes Lã da Rússia, da Federação Internacional, deu uma assustada, né? Você acha que isso pode ser recuperado, a gente tem, até o final do ano, por exemplo, chance de ter mais gente ocupando esse espaço que sempre foi um espaço de judocas brasileiros, Contini? Ah, com certeza, é, o ranking, ele, muitas vezes, ele não é a realidade, é, da, da situação, tanto positivo, quanto nega, de maneira positiva, quanto de maneira negativa. O que eu tô querendo dizer é que, às vezes, você tá bem ranqueado e não tá num bom momento, ou às vezes você não tá bem ranqueado, mas vem trabalhando duro, tá, tá treinando bem e começa a ter resultados, enfim, é, essa análise do ranking agora, ela realmente não tem ninguém no top oito, mas, é, no masculino, né, tirando os pesos pesados, mas eu, eu vejo uma evolução da equipe aí, né, nessas primeiras competições do ano e a questão de subir no ranking, eu acho que é questão de tempo mesmo, com certeza até o fim do ano teremos melhores ranqueados e, e eu acredito muito, né, numa medalha mundial aí, nas categorias mais leves. Muito bacana, e você, Marcelo Contini, como é que, além desse, desse título importante, né, conquistado aqui na América do Sul, como é que planejamento você tem feito, quais são suas próximas competições, é, como é que você se coloca aí na categoria leve? Eu fiz duas competições lá fora, no, é, um, dois grandes lãs, né, é, um eu perdi na terceira rodada e outro acabei perdendo na estreia, foi um resultado bem aquém do que eu desejava e do que eu trabalhei pra alcançar, e aí eu decidi ir por conta pra essa Copa do Mundo, justamente pra retomar a vitória, pra retomar a confiança, e me sinto muito bem, tô muito bem, os resultados, infelizmente, ali no início do ano não foram tão bons, mas, eh, não quer dizer que o trabalho tá errado, pelo contrário, eu sinto que eu tô evoluindo muito, essa medalha agora foi pra dar uma animada e concretizar isso, e agora eu vou, eu participar, vou participar do treinamento em Pindamangaba, a gente vai ficar dez dias concentrados lá, e aí depois disso eu vou pro Grand Prix da China, de Hot Hot, e aí lá sim, é, buscar aí uma medalha, uma competição maior aí, e voltar a subir no ranking, né? Legal, hoje você compete pela vaga brasileira, vamos assim, eh, na sua categoria? Eu sou, eu sou o melhor brasileiro ranqueado da categoria, né? É, mas a confederação vai usar um critério pro mundial que coloca todas as categorias brigando entre si, não só, por exemplo, a disputa da vaga do peso leve, entendeu? E aí, então, isso, eh, no mundial pode ser que eu não esteja no mundial, por exemplo, nenhum peso leve, né? Mas se o mundial fosse hoje, eu estaria no mundial, e, mas dentro da categoria eu sou o melhor ranqueado, com, eh, uma certa folga aí por enquanto. Eles colocam a pontuação geral dos atletas ali em competição, em disputa, independente da categoria, é assim que tá agora? Pois é, o, apesar de eu também pensar um pouco diferente nisso, eh, o que foi passado pra gente é que irão os nove melhores atletas ranqueados, independente de categoria, então, pra tentar explicar, eh, se na se tiver, na época do mundial, dois meia zero, dois meia meia, dois oito um, dois noventa e um pesado, por exemplo, né? Aleatório. As outras categorias não iriam ao mundial e dobrariam todas essas, entendeu? Ou seja, gente, é lógico, é uma coisa hipotética, muito difícil, mas pra gente poderia ter um líder do ranking de uma categoria que não se classificasse. Exatamente, eh, por exemplo, vamos dar o exemplo aí, o, eh, vai, eu, eu poderia ficar fora do mundial, mesmo tendo, sei lá, em décimo quarto no ranking, que é hoje o que eu tô, entendeu? A gente não teria uma categoria, às vezes, eh, bem ranqueada até, se os outros tiverem melhor, né? Isso vale pra Olimpíada também, dois mil e vinte? Não, não, eu não sei, é, não, não, não vale, porque na Olimpíada, na realidade, você não pode dobrar, né? É só um pro peso. Então, e na Olimpíada, na realidade, aí tem que ter todas as categorias entre os dezoito, né? Pro Brasil, porque como a, a Olimpíada não é no Brasil, é no, no Japão, diferentemente do ciclo passado, a gente tinha a vaga garantida, e esse ano, a gente precisa estar na zona de ranqueamento olímpico, que, que é os dezoito melhores ranqueados. Nessas mudanças todas de regra, ô, Marcelo, pra quem não tá muito acostumado com o judô e vai se deparar com isso no mundial e também na Olimpíada, quais, qual foi a principal mudança? Nossa, teve bastante mudança, mas a, as principais mudanças foi que não tem mais Yuko, né? Então, só o Vasari. É, se você cair sentado, eles, a pontuação é Vasari, o que antigamente não era nada. Tem alguns detalhes do tipo de cair sentado, tem que apoiar as duas mãos, enfim, mas de qualquer maneira, antigamente não era ponto. E quatro minutos de luta, né? E o Shido não decide mais, o Shido só decide, no caso do Golden Score, a terceira punição, entendeu? Que aí seria a desclassificação. Perfeito. Por isso que a gente teve recentemente um torneio que teve, que não teve vencedor pelo Shido. É, então, e há essa nova regra, mas isso eu acredito que a Fiji vai mudar até a Olimpíada, porque, por exemplo, imagina uma final olímpica e os dois são desclassificados. A gente tem uma Olimpíada sem campeão olímpico, eu acredito que isso não vai acontecer, eu acho muito estranho isso. Eu acho que a Fiji fez pra mostrar, assim, mas eu acredito que não, não, não vai ter como ter uma Olimpíada sem algum campeão olímpico, é muito estranho. Muito estranho. E as lutas melhoraram? Olha, eu, eu acho que sim, é, eu, das novas regras, assim, eu só achei estranho você cair sentado e ser ponto, né? Porque a gente tem tantas projeções bonitas que o cara cai de lado, assim, aí é vazare. E aí uma quedinha sentada também é o mesmo vazare, com um peso muito longe, assim, no meu ponto de vista. Mas, tirando isso, eu, eu acho que as regras estão, estão indo bem, assim. Marcelo Contini, judoca do Pinheiros, campeão do Open de Buenos Aires, da categoria leve. Obrigado, viu, Xará? Até a próxima. Eu que agradeço, obrigado, sigo à disposição aí, forte abraço.